Olá, eu venho aqui nesse vídeo para dizer que nos dias 29 e 30 de outubro, ou seja, próxima quinta e sexta, vamos ter aqui no Matemática Rio, às 19 horas, impreterivelmente, pontualmente, dois aulões ao vivo. O primeiro deles, no dia 29 do 10, vai tratar das 17 questões mais fáceis, mais tranquilas do Enem de 2015, que eu considerei mais fáceis, tranquilo? E o outro aulão do dia 30, na sexta-feira, às 7 horas da noite, será sobre as 5 questões mais complicadas do Enem, as 5 questões mais difíceis do Enem. Está aí, as aulas já estão agendadas nos eventos ao vivo, você pode ir lá e vai estar o link na descrição do vídeo para você acessar tranquilinho na hora e não perder esse aulão aqui do Matemática Rio com o professor Rafael Procopio, beleza? Você não está sozinho, eu estou sempre contigo, até o próximo vídeo.